Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa, começando aqui galera, um servidorzinho padrão novamente, né galera? Pra trazer uma série solo insana pra você, D-Fant9, então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, né bem? Já começa a pegar, a resgatar o meu patrocínio aqui, né galera? Ó, aqui é a sala azul, nasce aqui perto de hardware, galera, então já... é hardware? É, aqui é hardware, né? Então nasce aqui perto de hardware, galera, eu vou pegar essas caixas e tentar pegar uma máscara, né? Lembrando que dá pra comprar máscara também ali, né droga? Custa 10 cupons, tá? Pra quem não sabe como é que compra, galera, é só pra você apertar aquele quadradinho ali em cima, ó, no canto esquerdo da tela, superior, é, tem um quadradinho ali, tipo um presentinho ali, ó Aí você clica ali e lá tem as coisas pra você comprar, tá bom? Você vai comprar umas caixas também, dá pra você comprar... ó, tem um cara aqui, boa, veio uma doze, é estilo Ó, tá bom, ok? Mas eu vou botar rápido, ó, deixa eu respeitar o alfa bem Outro subindo, sobe, vai, ó, tem máscara, tem máscara, 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 não tem mais... Caramba, galera, ninguém tem máscara, eu não vou gastar desse problema pra comprar máscara de jeito nenhum, tropa Tá, início do servidor, acabou de começar Apesar de quem gastar 10, 60, nem sei quantos cupons que é Primeiro 10, depois... ah, caí Primeiro 10, ó, já tem um cara... como é que esse cara subiu aqui? E aí, Platinho, como é que você subiu aí, doido? Vem cá, vem Não, vem não, eu tô sem máscara, eu tô sem arma, eu tô sem munição, meu Deus do céu Custa, ajuda-me! Bom, galera, eu nasci aqui perto da... militar base, né? Eu vou fazer minha base aqui em frente, galera, nesse morrinho Eu já vou fazer um jarvão, né? Eu acho que não vou nem fazer base nesse jogo aqui, galera Eu vou jogar mais por diversão mesmo, né, tropa? Voltar a jogar por diversão aí Ficar parando de jogar sério esse jogo, né? Pra passar raiva, né, bem? Bom, galera, eu vim aqui na militar base, agora não tem nenhum cartão nem nada, tropa Mas eu tive que comprar uma desgama da máscara aqui, né? Ó, tem um botizinho aqui Tome, tome Olha, vem a desgama da máscara Ajuda, meu! Ajuda, meu! Socorro! Eu lembro esse dia, meu, o latinão do coitado Fiquei esgringo, né, galera? Ele sai correndo Ajuda, meu! Ajuda, meu! Na verdade, nem se é assim que eles falam mesmo, né? Bom, eu vou pegar todas as caixas aqui, galera Vou tentar juntar o máximo de loot possível Aqui na bio... na bio... aqui na militar, galera Você consegue juntar no mínimo aí Uma das 900 peças, galera No servidor é oficial, tá? Pegando todas as caixas que tem aqui, tá, galera? Então dá pra você ficar muito loot, galera Dá pra você pegar muito loot saindo daqui Tudo é que você chega aqui, galera A primeira coisa que os caras fazem é vir correndo fazer o Avenger, né, galera? Avenger no início do servidor, tropa Eu... pra mim, eu acho que não compensa fazer, galera Por quê? Porque não ganha loot nenhum bom, tropa No máximo do máximo que vem É uma... use ou... Bom, pode vir uma famas, galera É um loot bom Qualquer coisa que é muito fácil, velho Se você fazer a sua primeira sala roxa Na hora de liberar a sala roxa e correr fazer Você já acha uma use ou uma famas, né? Se você achar uma SG também Você mata o cara que tem uma famas Então é... dá na mesma, galera Meio que não compensa Pelo menos pra mim que eu jogo solo, né? O tempo que eu uso pra fazer um... É... um Avenger aqui, por exemplo O Vingador, ó Tem um sala verde aqui e tem um cartão azul Tem um resistor, mas não tem o cartão verde, né, galera? Mas eu sei aonde fica o cartão verde aqui da militar, tá? Se você não sabe, Platinowski, ó Já assiste o vídeo aí, bem Deixa o seu like, viu, Platino? Todos sabem se assistindo o vídeo alto Se não tá deixando o like, aqui, ó O cartãozinho fica aqui em cima Tem uma caixa ali em cima também Dá pra pegar Beleza? Ami Vai socorro, ajuda, mei? Platino! Agora peguei essa maniga De ficar falando esse negócio de ajuda, mei Arruda, mei Arruda, mei Essas pratinhas, esses gringos safados aí, né? Galera, lembrando vocês, tá? Que não tem nada contra gringo não, tá, Platino? O que eu falo é essas coisinhas zoando, tá? Chinês eu não gosto não, Platino? Ah, mas se eu entro no servidor chinês, galera Ah, e falando no servidor chinês, galera Você deve estar se perguntando Ah, foi o outro servidor lá Você tava com a base brand, galera Tomei o famoso naquele servidor Bem, o famoso raid, né? O servidor tava num deserto, né, galera? Como eu mostrei pra vocês Parecia que só tinha eu no servidor, troca E aí eu fui dormir, né, bem Fiquei um dia inteiro sem entrar Acho que mais ou menos mais de 24 horas Sem entrar no servidor, velho E aí quando eu entrei Na verdade, nem entrei com essa conta Entrei com a outra conta lá Eu tinha permissão no gabinete também Aí entrei lá Os caras tinham raidado já E já sabem até que jeito, né, galera? Por isso que eu não vou nem Mostrar pra vocês aqui o vídeo do Da notificação do raid, né? Pra vocês entenderem como que foi raidado A base, né, Platino? Platino! Os caras... Esse burguinho é desse jeito, troca Os caras ficou off e cagou O gabinete já era, bem Vai pro beleléu Os caras só usam duas bombas óleo Não usam C4, não usam dinamite Não usam mais nada É só bomba óleo É um raidando do outro, né, troca É um boot e eu ferrando com a vida do outro Mas deixa os boot pra lá, né, galera? Vamos fazer o nosso jogo sem... Se preocupar com esses boot aí, né? Resgatar minha pistola aqui Mas não vou nem resgatar agora, não, galera Acho que eu vou tentar passar correndo Ai, ajuda, mãe! Ai, minhas costelas, velho Se ele era, se ele era Tá lembrando vocês também, né, Platino? Eu queria vir de 20 minutos, Platino? Tá aí, ó Beleza Eu só saí de posto aqui, né? Cileira, mencileira Tem que formar a péssica, ó Aqui tem uma caixa verde também tem Boa Tome Vai tirar no alvo pra você aprender Opa, SMG, boa! Agora resgata a minha... Missãozinha de ar aqui, né? Sem munições 105, né? Tem 5 da pistola também Quando você resgata Aí, galera Vou fazer meu jarvãozinho aqui mesmo, ó No topo Eu vou ficar marcando essa base militar Lá tem as 3 salas de cartão, né, Platino? Verde, azul e roxa Mas no caso vai dar... Quando eu atualizar muda, né, galera? Quando o jogo atualiza Enfim Vamos fazer aqui mesmo, galera Enquanto eu não atualizo Se não mudar as salas, né? Pelo menos eu fico marcando as salas verde, azul e roxa Eu fico juntando bastante cartão roxo, né, galera? E quando eu tiver mais de boa o servidor Eu começo a fazer cartão roxo Como assim não adianta, né, galera? É muito fácil de você morrer, né? Os caras jogando em clãs, squad Essas coisas assim Pra solo é complicado, né, prof? E tô demorando a acostumar de novo, né, galera? Jogando em servidor padrão aí de novo, né, Platinovski? Mas será que eu sempre dominava solo, né, galera? Pra quem é mais antigo no canal E conhece, né? E pra quem não assistiu também, Platinovski Assiste os vídeos antigos aí, bem Vamos farmando uma ruazinha aqui, Platinovski Olha o Platino correndo aqui, ó Platino! Guarda aqui! Ah, vai fazer a base dele aqui, ó Coitado Não vai não, Platino Tá muito perto da minha base Mas não vai fazer aqui mesmo Tá bom, amigo? Ih, morreu com a bosta Guarda 12 de novo, cabulso Agora é a trocação de PVP assim, ó Matou, guarda no cofre Já era, bem Deixa eu ver o nega andando com arma travada Tem uns caras trocando tiro aqui, galera Nossa, eu troco com muita peça Não quero morrer não, hein Isso aqui, galera, não serveu padrão Não é muita peça, viu? 200 peças aqui é ouro, Platinovski Ele tava aqui Era de 12 também, galera Tomara que não seja aquela 12 de 1 cana Aquela lá é mais, parece que é mais forte do que essa aqui Aquele aqui, ó Mas aqui, ó Tome 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 E morreu com a bosta Usa Socorro Filha Eu vou usar também Socorro Tome E morreu com a bosta Platinovski E morreu com o peito alfabén Nice 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 foi você Também usou seu reviver Viu, sou sem vergonha Nós dois usamos Então estamos kits Se eu tivesse um milhão de reviver Chegava no segundo dia em servidor não tinha mais nenhum Eu uso mesmo, galera O lobo me mata, mas na hora Eu uso o reviver e volto correndo de mafila na cabeça ainda Coitado de triturar as coisas aqui já Ó, full nada Full nada, full nada, sei lá o nome Se não me engano, full nada é o nome do um A marca de refrigerante, ó Tem um cara aqui Vem Platina, vem Vem Platina Isso, vem do bocão Tome Tome Morre Ó, ele morreu com a bosta Ele, ó Full nada É full nada Ah, entendi Full nada Full revolução Literalmente Já estava full nada mesmo Não é full nada É full nada Tem o full loot, né E o full nada Esse é o Coitado de triturar Ficou legal até esse nome Ficou legal, bicho Não, eu gostei do seu nick Ó, outra aqui, ó É, taquinha, tome Ficou bem, tô armado É isso mesmo Você gosta de ruxar nos outros Quando os outros estão peladinhos, né Safado Agora você aprender a morrer Quando você está pelada Tome Tome Nossa, duas peças Esse sim é full nada O full nada lá Estava com loot ainda Outro aqui, ó Tome 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 35, tomou chute 67 na testa Morreu com a bosta Caraca, tomou 35 só, galera Acertei de cheio Então, galera Como você estava pedindo vídeo de 20 minutos Tá aí, bem Vídeo de 20 minutos Galera, olha só esse aqui, trova Eu que estava mandando notificação para mim aqui Para poder aceitar Só que eu não ativo aquele negócio ali, galera Para mim não ficar recebendo esse negócio de Solitação de amizade toda hora Meu Deus do céu Estou na minha base Sai daí, doido Filho da mamãe E os caras falando assim Mandou a solicitação para mim aqui, galera Se você quiser, entra Go Raidu Essa é a minha base, pessoal Some daí, bem Filho, os caras estavam raizando meu jarvan, galera Latina safado Olha quem que é, galera Uma abóbora Olha quem que eu encontro aqui, ó Abóbora é o seu duo, né, bem? Galera, lembra Eu vou deixar o link do canal da abóbora aí, galera Na descrição do vídeo, tá? Para vocês verem a visão do Como ele está jogando comigo, galera Ele sempre vai gravar também, tá, galera? Eu sempre falei para ele, ó Se vocês for jogar comigo Tem que estar em cá O Discord Tem que estar telando, né, bem? E tem que estar Vendo vídeos Tem que estar telando, galera Tem que estar com a tela Tem que ver se você está jogando certinho, né, galera? Porque como eu falei para você, né, trova Não quer esse negócio de Esses boot, velho Fica usando esses negócios de data aí, né, Pratinovski? E não fala para o off, né, galera? Eu como não sei como é que eu sou direi esses negócios Aí os caras ficam escondendo, galera Conseguem esconder Por eu não saber como que funciona Mas devagarzinho eu vou sabendo, viu, Pratinovski? Devagarzinho eu vou aprendendo Como é que funciona isso aí, bem? Então o cara está lidado e outro, galera Se tiver a cara de data, hack no meu time A primeira coisa que eu vou fazer Vou fazer amizade E a gente sabe o que eu vou fazer Eu vou dar raid interno Para aprender no HCB Para aprender a jogar, né? Porque como eu falei para vocês Hack não joga Hack passa vergonha E depois vai lá na rodada de guerra Eu falei, ei Ah, eu falei, me deu raid interno Além de eu dar raid interno Eu vou fazer o seguinte ainda Pega o bomba-horte E sai colocando na fundação da base Depois que já tem o... Depois que for o dono do gabinete ainda Galera, olha aqui Eles pegaram a base Bush, troca E eles estavam com loot aqui, galera De... A minha bancada já está avançada, tá, galera? Apesar que está no início do servidor aqui Mas eu matei um cara lá na militar base Ele estava com 750 peças Eu nem gravei para você Que tive que voltar a correr Mas sumido para a base, galera Para poder guardar as peças, né Que eu fiquei com medo de perder E eu já tinha farmado um pouco de sulfura Matei um cara também Eu acho que ele tinha comprado Sulfur, galera Na lojinha aqui também E eu cheguei a comprar Acho que 1K e 200 2K de Sulfur Na lojinha E aí eu matei um cara Que estava com quase 20K, galera De Sulfur E eu estava farmando aqui, ó Enquanto está de noite, né Enquanto amanhece o jogo Vou ficar farmando aqui na base, galera Para não poder não... Para não perder tempo, né Pra gente não Falei pro Platina Vamos esperar, galera Amanhecer o dia Para a gente poder gravar o vídeo melhor Para os Platinowski, né Porque os Platinowski Gói de vídeo bom, né Platinowski Qualidade melhor Falando nisso, galera Esse vídeo eu salvei Com a qualidade um pouco melhor aí, tá Então já se inscreve no canal aí Se você não for inscrito E comentem no vídeo, né Bem, se você O que gostaste dessa qualidade Um pouco melhor do vídeo aí, né Gravei o... Achei um gravador melhorzinho Graças a vocês Meus Platinowski inscritos Ó, aqui tem umas forjinhas Vamos quebrar aqui, galera Esperar amanhecer, troca Mas o cara está upando Então a gente não dá Para esperar amanhecer não, galera Dessa vez não vai dar, não Vamos quebrar aqui Não, acho que quebra, galera Dá para quebrar as três Quer ver? O problema é que esse carro aqui A gente morre, né Tem que pular É isso Vai, vai, vai Mais uma boi Foi Vai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Tem que ser rápido É o cara da liberação Tentar dar o guang dip nele, né Vai, vai Abra a porta, pra gente Abra a porta Vai Furo Ferro Ferro também Ah, não tem carvão Pegou o sulfuro aqui? Ah, pegou Boa Vamos ver se tem loot aqui Nossa, está cheio de baú, galera Só que não dá para saber se tem loot, né Galera, 30 bombolas Não dá para saber se compensa ou não 30 bombolas Olha, é muito loot, galera Vamos voltar para a base Olha, o cara está vindo ali Está vindo, Pratinho Cuidado Ah, foi o abóbora Vai Tome Vai, mexe com a abóbora, Pratinho Coitado, Pratinho É abóbora, Pratinho Vamos ver para você, galera Vou deixar o canal do abóbora Ali na descrição do vídeo, tá, galera Se você não é inscrito no canal dele Já corre já também Se inscreve Deixa o like lá, bem E já sabe, né Comentáriozinho Vem pelo alfa Tamo junto a nós E uma dica para vocês, viu, galera Está no time de alguém aí Que descobriu que o cara usa a data Usa qualquer tipo de coisa Em vantagem em cima dos outros Dá o boy Hide interna, galera Vou ensinar a vocês Como é que dá Hide interna Esses boot aí O que você faz Deixa eu dropar Uma roupa platinosa aqui, galera Que eu acho que está sem Você dá o Hide interna Quebra o gabinete Coloca o seu Quebra as portas Tudo Coloca Parelho Ou então Coloca outra senha Muda a senha Sei lá Aí você avisa Na rodada de guerra Vou destruir a base Aqui no último Vai ficar no chão Pronto Vai lá e whipa tudo Aí você entra No time de alguém Para jogar sério Ou então Você entra em outro servidor Comece a jogar de novo Ou acha alguma equipe Para você jogar Olha os caras chegando ali Vai, vem, vai, vem Foi Morreu com a bosta E vambora Patinosa Dá para rirar Para um porca Não dá Eu estou errando Um botão aqui, galera Que eu estou usando O HUD de 4 dedos de novo Vocês podem ver, galera Tem uma hora Que eu coloco no vídeo O HUD de 2 dedos normal E o HUD de 3 dedos 4 dedos Ah, vamos Vai ficar bem Liberando Pronto Porque eu estou Nossa, não tem Lucha nenhum Meu Deus do céu Ixi Nossa, quebra É porque eu estou acostumado Aquele HUD de 2D, né Tropa São dois anos Jogando esse jogo Já praticamente, né Galera E é sempre o mesmo HUD, né Na verdade Qualquer jogo Sempre usa o mesmo HUD, né E agora do nada Pegar e mudar assim, galera Até eu acostumar Vai demorar demais, galera Vai demorar muito mesmo Nossa, as forjas Estavam cheias aqui, galera De forjas, nada Olha, zero loot E não foi os meninos Que pegou, não, galera Tá, zero loot Bom, vamos lá na militar Acho que a gente vai fazer O Vingador lá Como a gente está em squad Agora aqui, né, galera Em 3 Então dá para a gente fazer O Vingador lá tranquilo Eu também, quando eu jogo só, galera Eu não faço Vingador De início servidor De jeito nenhum Ó, o Abó baixou ele aqui, galera Tá bugado o Vingador, ó E o Abó acabou de matar Um cara aqui também, galera O cara saiu daqui O cara nem viu que tinha O Vingador bugado aqui, ó Pensei, deve ser algum dato Ele chegou aqui E atravessou as paredes E o Vingador não atravessou E ficou bugado Ah, só veio aí, ó Tá vendo? Nem arma não veio dessa vez Tem pelo menos o refinador, né Forja grande, né A clã que joga com forja grande Eu não uso, galera Agora aqui a gente vai usar, galera Porque eu vou jogar com os meninos A gente vai jogar em 3 Não fala squad, né, galera Mas a gente está em 3 Vou lançar a linha azul também Vou usar de novo o cartão, galera Para poder liberar logo O quadradinho ali do cofre, né O último quadradinho Para comprar é 120 cupons, galera É muito caro Beleza? Deixa eu sair aqui fora E usar de novo Esperar a porta fechar Pronto Ah, já quebrou o cartão também Só dá para usar duas vezes Ah, já tinha usado uma no começo Faltou 4 Nossa, falta 4 vezes ainda Oxi Levanta, Patinho Tá deitado aí, velho Ô, baiano Patinho Tá com sono, Patinho Vamos acordar, velho Vai aí, galera Vem aqui na bandonete Fazer cartão E olha só Olha Mais um já vai tomar o famoso Pra se soubesse Quem usa isso, tropa O tanto que é feio, tropa O tanto que é horrível Quando você faz isso, Patinho Olha isso Eu tô fazendo só gravando Pra poder pegar o vídeo dele E mandar lá pro e-mail, tá Esse tipo de vídeo Que eu falo pra vocês, galera Vocês vão gravar vídeo de data Essas coisas Tem que gravar o cara Atravessando as coisas assim, tá E evita reportar, galera Reportar dentro do jogo Porque se você reportar dentro do jogo É muita gente reportando O cara vai tomar ban De 7 dias Como o cara usa data O jogo Não sabe que o cara Tá usando alguma coisa Ou não Porque não é script, galera O cara não instala nada no jogo O cara é... Mexe com essas coisas É próprio dentro do celular, galera Não é dentro do jogo Então o jogo não descobre Que o cara tá usando Alguma coisa de trapaça Vai examinar a conta do cara O cara não tem nada Porém, quando você manda o vídeo E manda o ID De preferência em inglês, tá Pra gente não ficar mais rápido Aí o cara já toma ban Direto de 10 anos Por que 10 anos? Porque o ban Comprova, galera Se você ficar reportando Reportando Mais que você manda o vídeo O cara vai tomar ban E vai tomar ban De 7 dias só Então evita reportar o cara Quando você vê Dadas essas coisas Esse cara aqui mesmo A primeira coisa que eu fiz Eu gravei ele Peguei o ID dele Coloquei no vídeo também E já corri e mandei no e-mail O que eu fiz? A primeira coisa Fui na rodada de guerra do jogo E falei pra galera Não reportar ele Porque se muita gente reportar Vai tomar o famoso Ele vai tomar ban Porém, de 7 dias 7 dias depois O cara vai estar voltando A jogar de novo Com a mesma porcaria de data E outra coisa, galera Se você gravar a equipe dele Que tá jogando junto com ele A galera toda vai tomar ban Junto, tá galera Então faz o videozinho Pra quem não sabe O e-mail que manda É só você ir lá No Facebook do jogo Ou então aqui dentro Do jogo mesmo Na hora que você vai reportar Um jogador Tem lá pra você Falar com a equipe E você vai clicar lá E vai direto pro e-mail E lá aparece Pra você mandar foto Ou vídeos E outra coisa E outra galera Não adianta você mandar Vídeo de 30, 40 segundos Lá Não vai adiantar Edita o video lá E faz um videozinho De 5, 6 segundos Só o cara atravessando E já mostra o vídeo E pronto E coloca o inglês lá Falando nisso também galera Eu acho que vai fazer Alguma coisa a respeito Isso aí né tropa Agora na próxima Vou deixar o vinho quebrar ali Pra ele pegar level Pronto Aí eu Só pra mostrar o luz Pra vocês Vê capacete de ferro de novo Caramba Bom Vem perneira né Capacete eu já tinha Mas não tinha perneira Dois que me dá Vou matar os boostzinhos aqui galera Esses bichinhos galera Também dá bastante loot viu Sempre bom matar ele O menino já morreu aqui Tá feito pra ele Tome Ih buguei Sai sai Buga Sai caramba Sai Ah galera Não é possível Usei mesmo Ajuda me Ajuda me Batindo Olha Matou de novo Pra poder finalizar E tirou de novo Então o cara aqui Perto da base Querendo fazer base aqui Me chegou aqui Ah corre aqui Que vamos rodar O cara que tá querendo Fazer base aqui Perto de nós Mas não vai mesmo Vai tomar o famoso Pera aí Não quer brinde não Tem um cara preso Aqui dentro galera Vai 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 Ah o cara colocou Caramba O cara foi mais rápido Que nós Caramba Pior que eu fiquei Clicando em troca Ah aqui Tá de madeira Porque tá sem pedra Pra upar galera Coitado Prontinovski Primeira vez ele vai Restaurar Só que depois Ele chega com o tempo Galera Quando a gente tá Em três aqui Quatro Não vai dar tempo De ele restaurar Homem Ele vai restaurar Quer ver Agora não tem Aí restaurou Agora não dá mais Mas fica com o tempo Agora tá bom Agora tá bom Não dá mais Não Ele já tá apertando Pra cozinhar Homem Boa Carlinha Aí conseguiu fechar Mas tem dois Na guerra Morreu Com a bosta Ó Agora só o Ipai E vambora Vamos pegar Todo o luxo De construir Né galera A gente tá jogando Cozinho aqui Galera Agora Como eu tava jogando Solo Comecei solo Né galera A minha terceira Jogar solo Então eu não sabia Eu não ia fazer Base Eu ia fazer Só jarvan Agora que eu não sei A gente vai fazer Jarvan aqui E vai fazer Jarvan também Na beira Como a gente Sempre faz Outra base É um Dali Ride Também Agora que eu não sei Se o menino vai querer Fazer base Ou não Provavelmente Vai ficar só com Jarvan mesmo Pra BVP Né galera Essas coisas Ainda mais Agora que eu tenho Que treinar Bastante Vem que agora Fica morrendo Até pra iniciantes Né galera Nossa senhora Dá até Raiva Galera O cara vem Tá farmando Rua lá De bastão E o cara me mata Com bastão E eu com arma Na mão Por isso que eu tô falando Com arma travada Agora Até acostumar Com esse Rua aí Trope É complicado Tem hora Que eu fico parado Apertando com o dedo E aí depois Um tempão Depois que eu vou lembrar Que não é Com o mesmo dedo Eu vou ir pra isso aqui Galera Não vou ir pra não Mas vou ir pra O certo é Sempre entrar Quando você mudar O Rua Entrar Todo dia Um pouco Dez 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 Se inscreve No canal Tá bom Deu muito trabalho Pra editar Então se inscreve No canal Deixe o seu like Valeu E tamo junto Tchau Obrigado Fui Tchau Tchau